Você também na sua vida, para algumas coisas que você quer limpar a tua casa, fazer da sua casa um templo realmente do Senhor, um templo santo, você também tem que usar a força. Não dá para combater certas coisas usando docilidade. Não dá para expulsar da nossa vida tantas coisas só com a docilidade. É preciso às vezes ter coragem de usar uma certa força. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, Viva de Coriésio, Percor Maria, esse dia 9 de novembro de 2024. Hoje é uma festa aqui muito interessante, esse dia 9, que é a festa da consagração, da vaia que nós falamos aqui, da Basílica do Latrão, a Lateranense Basílica, que está ali então em Roma. E é interessante que o Evangelho é de João, no capítulo 2, versículos aí de 13 a 22. E é aquele Evangelho que Jesus, então, ele entra naquele templo e ele ali então arruma um chicote e ele expulsa ali bois, vendedores, ovelhas, pombas, cambistas. Todo mundo ali experimenta a força, a ira do Senhor diante daquele episódio que estava fazendo da casa do Senhor uma casa de ladrões, fazendo da casa do Senhor uma bagunça. Nós também deveríamos ter a mesma coragem de fazer isso quando a nossa casa, que é a casa do nosso coração, a nossa casa interior, a casa da nossa vida, está dominada por covis, por ladrões que querem matar e roubar. Quando a nossa casa está avacalhada, quando a nossa casa não está em ordem, nós também deveríamos ter a mesma coragem que fez Jesus ali de expulsar todo mundo, de mandar todo mundo ali embora, nós deveríamos também ter a mesma coragem de fazer isso que nós aqui estamos fazendo ou que ele fez, nós também deveríamos ter a mesma coragem. Só que às vezes nós, pela nossa fraqueza, somos fracos ali e não conseguimos ter, de fato, a mesma coragem que Jesus teve. Aqui, o Orígenes, ele diz o seguinte, Examinemos detidamente essa atitude, que nos pode parecer algo excessiva, Pois que o mesmo Filho de Deus amanhou para si esse azoráque de cordas com o fito de expulsá-los do templo. É força, no entanto, considera-lhe a virtude divina. Muitas das vezes, a força também é virtude. De você tomar uma decidida decisão de dizer, Eu não vou mais pecar, por exemplo. Força contra si mesmo. Contrariar. Não, isso aqui não vai entrar na minha vida. Isso aqui não pertence à minha vida. Isso daqui eu não quero mais na minha vida, no meu viver. Força também é virtude. Quando houvesse por bem, poderia desbarratar a ira de seus inimigos, numerosos que fossem, e fazer calar o tumulto de suas mentes. O Senhor dissipa os projetos das nações e frustra os intentos dos povos. Salmo 33, 10 Esse episódio não é de menor monta que os milagres mais assombrosos da vida do Salvador. Podemos mesmo dizer que ele empregou a força ainda mais avultada do que na transmutação da água em vinho. Ele usou mais força. Porque também podemos dizer que aqui também é um milagre. Milagre da força. De fato, nessa ocasião, nosso Senhor atuou sobre uma substância inanimada, que é a água, ao passo que naquela impôs-se sobre milhares de homens. Então, numa força inanimada, ali ele usou, talvez, de uma outra virtude, da docialidade, de transformar aquela água em vinho. Mas agora, nesse momento aqui, ele precisava, ele precisou, de fato, de usar de uma força que é, para nós aqui, virtudes. Você também, na sua vida, para algumas coisas que você quer limpar a tua casa, fazer da sua casa um templo realmente do Senhor, um templo santo, você também tem que usar a força. Não dá para combater certas coisas usando docilidade. Não dá para expulsar da nossa vida tantas coisas só com a docilidade. É preciso, às vezes, ter coragem de usar uma certa força e, como dizia Santa Tereza de Ávila, de uma determinada determinação. Pela intercessão de São Chabel de Maglúvio, São Padre Pio de Piotra Eutina e Santa Terezinha, domino Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dê sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.